É o Peter Ferraz nos autofalar Então segura, é mais uma das Delmões Hoje eu acordei com aquela vontade louca De mexer a bunda e rebolar, descer no chão A som do brega faz em que o mundo que se esforça Livre, só solteira, dá pra ir nesse paredão Faz esse grave bater, bota pra moer, que não vai dar outra Agora geral vai ver o que é remexer, chacoalha a polpa Eu vou mexer, jogar, vou chacoalhar Vou mostrar meu talento e eu vou sentar, sentar Mostrar meu rebolado 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 e eu vou sentar, sentar É o Peter Ferraz nos autofalar Então segura, é mais uma das Delmões Hoje eu acordei com aquela vontade louca De mexer a bunda e rebolar, descer no chão A som do brega foi em que o mundo que se explora Sou livre, só solteira, dá pra ir nesse paredão Faz esse grave bater, bota pra moer, que não vai dar outra Agora geral vai ver o que é remexer, chacoalha a polpa Eu vou mexer, jogar, vou chacoalhar Vou mostrar meu talento e eu vou sentar, sentar Mostrar meu rebolado 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 e eu vou sentar, sentar Agora geral vai ver o que arremessou